Olá, Pipocas, tudo bem com vocês? É sempre bem legal quando vemos nossas celebridades favoritas subindo no palco, seja para se apresentarem, para receberem prêmios, ou até mesmo para dar aquela alfinetada em algumas pessoas. Esse discurso da Cad B agradecendo aos seus haters é ótimo. Afinal de contas, até mesmo eles são responsáveis pelas visualizações que a cantora teve. Então, nada mais justo do que citá-los também. E que eles continuem ajudando a crescer cada vez mais. Nesse vídeo, nós separamos alguns dos melhores momentos em que as celebridades aproveitaram o seu tempinho no palco para passar aquela indireta para algumas pessoas. Ou, no caso da Nicki Minaj, não foi nenhuma indireta, foi realmente um confronto. Esse vídeo da briga entre as duas é bastante conhecido, mas, na realidade, a discussão se iniciou entre Nicki Minaj e Taylor Swift. Na ocasião, a Nicki estava criticando o VMA por não dar espaço para cantoras negras, mas só para um tipo de cantora. A Taylor entendeu isso como uma indireta para ela, mas, após Nicki dizer que não estava falando dela, a Taylor se desculpou e as duas ficaram bem. A Miley Cyrus entrou nesse meio, dando uma entrevista para o jornal New York Times, dizendo que não achava a Nicki Minaj muito educada. A Nicki não deixou isso barato e o resultado é o vídeo que nós conferimos. A Nicki Minaj também se envolveu em outra polêmica, mas que, dessa vez, não passou apenas de um grande mal-entendido. O ponto é, o que eu quero o mundo saber sobre Nicki Minaj é que quando você ouve a Nicki Minaj espetar, Nicki Minaj escreveu. Nesse vídeo, dá para entender que Nicki estava dando uma indireta para a cantora Iggy Azalea, mas tudo não passou de um grande mal-entendido. Em entrevista, Nicki disse que não tem nada além de carinho por Iggy Azalea, que também já saiu em defesa da rapper em seu Instagram. Ao que parece, esse desentendimento entre as duas é coisa apenas dos fãs e não delas. E já que citamos a Taylor, não dá para esquecer de quando Kanye West invadiu o palco justamente numa premiação da Taylor para dizer que ela não merecia ter vencido. E, ao que parece, a própria Taylor não se esqueceu disso. Taylor Swift Todos nós podemos combinar que os prêmios que a Taylor ganhou foram, sim, super merecidos, não é mesmo? E a Taylor já protagonizou outro momento icônico, onde o VMA em 2013, após conquistar o seu prêmio e subir ao palco, ela não deixou de agradecer a uma certa pessoa especial que serviu de inspiração para a sua música premiada. Foi bem legal a Taylor ter transformado as suas experiências em músicas incríveis e conquistar prêmios em cima disso. O grupo musical One Direction possui uma legião de fãs espalhados ao redor do mundo. E mesmo que os membros do grupo sigam fazendo sucesso separadamente, ainda assim, o grupo como um todo possui diversas conquistas. Já o cantor Zayn Malik pareceu bastante feliz ao receber o seu prêmio individualmente e não como um dos integrantes do grupo. E essa não foi a única vez que o cantor foi lembrado no palco. Assim como a Taylor agradeceu o seu ex, Zayn Malik, também foi agradecido por dar uma ajudinha na música de outras celebridades. E já que estamos falando de grupos musicais, o grupo Fifth Army protagonizou um momento no mínimo curioso no palco durante uma das suas apresentações. Nesse vídeo, nós vemos uma quinta integrante do grupo sendo jogada para fora, fazendo uma referência direta à cantora Camila Cabelho, que acabou saindo do grupo algum tempo antes para seguir carreira solo. Ao que parece, a saída de Camila não foi bem aceita pelas demais integrantes do grupo, o que após o ocorrido disseram que não tinham nenhuma intenção de citar a Camila indiretamente. Dando sequências indiretas dos artistas no palco, nós temos a cantora Rovsey que venceu o prêmio de votação popular no mesmo ano que não foi nem ao menos indicada no Grammy. Em seu discurso, a cantora não perdeu a oportunidade de alfinetar o Grammy e dizer que, para ela, o que realmente importa é o apoio dos seus fãs. Em 2014, após vencer o Musical Arts como melhor artista, Justin Timberlake acabou agradecendo a todos em seu discurso, menos a uma pessoa. Donald Sterling é o cartola do time de basquete Los Angeles Clippers e, na época, ele estava sendo acusado de atos de racismo. Outro cantor que também já se envolveu em alguns escândalos é Robin Williams. E estamos falando do cantor britânico, não do ator já falecido. Durante a abertura da Copa do Mundo 2018, o cantor acabou se envolvendo em um escândalo ao mostrar o dedo do meio ao vivo para o mundo inteiro. E essa não foi a única vez em que ele se meteu em confusão. would anybody like to see me fight Liam? Would you pay to come and see it? Liam, 100 grand of your money, 100 grand of my money, we'll get in the ring and we'll have a fight and you can all watch it on TV. What do you think about that? Apesar de atualmente estar tudo bem entre os dois, Robin Williams já revelou que se mudou da Inglaterra por causa de Liam Gallagher e dos comentários maldosos que ele e o cantor do Waze faziam sobre ele. E por fim, para finalizarmos esse nosso vídeo, nós separamos um clipe da atriz Ruiz Witherspoon que durante a MTV Music Awards aproveitou seu tempo no palco para mandar Mãe Direta as Kardashians. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir dos nossos vídeos.